Olá, bem-vindos. Meu nome é Lisandra Vanessa Martins, sou professora do curso de Fisioterapia da Universidade Federal do Espírito Santo e este estudo faz parte dos resultados do mestrado de Vinícius Restano de Castro, sob orientação da professora doutora Marisa de Castro e Registro Fonseca, vinculados à Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Irei apresentar o estudo intitulado Características Sociodemográficas, Ocupacionais e de Saúde e a Associação entre Dora e Ginástica Laboral em Trabalhadores de uma Empresa de Bebidas. Este trabalho possui como autores Vinícius Restano de Castro, Esther Rodrigues do Carmo Lopes, Leonardo Dutra de Salvo Mauade, professora doutora Marisa de Castro e Registro Fonseca e eu, Lisandra Vanessa Martins. Os distúrbios músculos esqueléticos relacionados ao trabalho são um fator significativo de causa de dor e incapacidade entre trabalhadores sedentários e podem ocasionar vários sinais e sintomas, tais como dor, rigidez, parestesia e diminuição de força e de controle neuromuscular. Algumas ações voltadas para a melhoria da saúde dos trabalhadores incluem orientações quanto à adoção de hábitos de vidas saudáveis e um incentivo à prática de ginástica laboral. Os objetivos desse estudo foram conhecer as características sociodemográficas, ocupacionais e de saúde, avaliar a prevalência de dor, desconforto no músculo esquelético e verificar a associação entre presença de dor e ginástica laboral em trabalhadores de uma empresa de bebidas. Trata-se de um estudo transversal e observacional realizado em uma empresa de bebidas na cidade de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, Brasil. O período da coleta de dados foi entre janeiro de 2018 a janeiro de 2020. O número amostral foi por conveniência e inicialmente esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com os seres humanos com este número de CAIO. Foram aplicados três questionários, sendo um sociodemográfico elaborado pelos autores do estudo e para verificação das queixas de dor e desconforto, foram utilizados o questionário nórdico de sintomas osteomusculares e o mapa de Corlea. A análise estatística foi realizada pela Associação do Teste Exato de Fischer e Odds Ratio. Participaram do estudo 100 trabalhadores, sendo que destes 69% eram compostos por homens com idade média de 33,7 anos. Destes, 51% não realizavam nenhum tipo de levantamento, transporte ou manuseio de carga, 70% estavam na função até 5 anos, 63% não se afastaram por doença, 59% não praticavam uma atividade física, 55% participavam de ginástica laboral e 57% referiam dor, desconforto músculo esquelético. Pelo mapa corporal de Corlea, foi verificado que 36% das pessoas referiram dor e desconforto na região das costas e inferiormente, 14% no ombro direito e 13% no ombro esquerdo. Ao analisar o questionário nórdico, verificou-se prevalência de dor e desconforto na região da coluna lombar, sendo esta a região mais relatada como queixa de dor nos últimos 12 meses, com maior impedimento de realizar atividades, maior necessidade de procurar profissional de saúde e maior número de queixas de dor e desconforto nos últimos 7 dias. Por esta tabela, pode-se verificar que a ginástica laboral apresentou associação com a dor no teste exato de Fischer, demonstrado pela regressão logística, e que houve 2,95 vezes mais chance de relatos de dor nos indivíduos que não participavam nas aulas de ginástica laboral oferecidas pela empresa. Como conclusão, tem-se que a evidência de que a dor possui associação com a ginástica laboral contribui no fortalecimento desta atividade como importante instrumento de melhoria de qualidade de vida do trabalhador e de prevenção ao adoecimento. Estes são os nossos contatos. Estes são os nossos agradecimentos. E estas são algumas referências utilizadas neste estudo. Muito obrigada.